Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor E minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em seus braços querida Adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos Nem nos queremos fechar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite E não te arrependerás E não te arrependerás Adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos Sem nos queremos fechar Tu ouvirás Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Então seremos felizes Eu ouvirei o que dizes 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 O que dizes Eu ouvirei o que dizes Eu ouvirei o que dizes Eu ouvirás o que dizes E eu tenho que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que eu faço Hoje eu vou chegar de marugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Eu tenho que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que eu faço Eu tenho que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que eu faço E essa vai com os corações apaixonados desse meu Brasil É Henrique Obrega no Prima da Sereca Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vem se agonizando no grão da aurora Os integrantes da vida noturna já foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura E curar a dor desse mal de amor E curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vem se agonizando no grão da aurora Os integrantes da vida noturna já foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Hoje que a noite está calma Sei que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero pai Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Dessa noite Hoje que a noite está calma Hoje que a noite está calma Sei que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta E essa vai Para todos os anos de vermelho Desse meu Brasil inteiro Viaje com o rei do brega na seré Garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Norte E até orquestra Fica doida em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Caçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar Quero dormir só pra não ter Outro homem te abraçar Garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Norte E até orquestra Fica doida em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Que ela deixou no salão Caçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela deixou no salão Eu não quero que ela note E eu quero que ela deixou no salão E eu quero dedicar um especial A meu grande amigo Antônio José Grande maestro Obrigado pela força E aquele abração Que ela deixou no salão Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Serás que é natural E cá como eu fiquei Cada vez mais sentimental E cá como eu fiquei Cada vez mais sentimental Se a paixão na festa Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando Cantando essas canções Para quem ama Cada vez mais sentimental Cada vez mais sentimental E essa vai pro meu amigo Raimundo da Sucano É o grande empresário Do rei do brega Se eu não voltar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Imaná Imaná Matildaná Agamenó Erra, Elma Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar E tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Matildaná Matildaná Agamenó Erra, Elma Fui eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Imaná Ivana Matildaná Agamenó Amor Amor Que vou rever você Meu amor O amor O amor Que vou sentir você Perto de mim O amor E vou rever você E vou rever você Meu amor O amor Que vou sentir você Ivana Ivana Maquildaná Agamenó E essa vai para todos Como apaixonado Desse meu Brasil afora Aê! Vamos beber! E vou beber Pra esquecer Essa ingrata E me deixou Me desprezou Por outro amor Mas eu não posso Ficar Sem explicação Eu te amo Meu bem Mesmo que tu tenha Um outro alguém Oh mulher malvada Tu maltrata Quem te ama Que um dia Te leva pra cama Te deu amor E te provou Não me faça assim Pois eu sou Um pobre homem Que te ama E tem um nome E mesmo assim Eu sou normal O povo anda falando O povo anda falando Que eu sou Um povo consciente Sei de tudo E não falo nada Porque amo Essa malvada Essa malvada Essa é para os meus amigos apaixonados Eu vou beber Eu vou beber Um outro alguém Um outro alguém Oh mulher malvada Tu maltrata Quem te ama Quem te ama Que um dia Te levou Pra cama E deu amor E te provou Não me faça assim Pois eu sou Um pobre homem Que te ama Que tem um nome E mesmo assim Eu sou normal E mesmo assim O povo anda falando Que eu sou Porno consciente Sei de tudo E não falo nada Porque amo Esta malvada Que eu sou Que eu sou Que eu sou E esta vai para a galera Que gosta de curtir Uma cervejinha de madaluxa Vou beber Pra não chorar E vou ficar de pé Na porta com muita fé A esperar você Vou sair De bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que eu posso fazer Vou quebrar Tudo nessa casa Com despreza Mulher que eu amo Vou embora Bebo mais Venha só o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Vou beber Pra não chorar E vou Ficar de pé Na porta com muita fé A esperar você Vou sair Vou embora Vou embora Bebo mais Seja só o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado O homem apaixonado O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Oh lua Lua Me traga a lana Diga que eu a amo Com muita paixão Oh lua Me traga a lana Diga que eu a amo É seu meu coração É seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor Com nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Oh lua Me traga a lana Oh lua Me traga a lana Diga que eu a amo Com muita paixão Oh lua Me traga a lana Me traga a lana Diga que eu a amo É seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor Com nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz E essa é pro meu amigo Xina Nunca bebeu nenhum, hein? Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane Meu amor Leidiane, eu te quero Meu amor Leidiane, eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé E deixei a minha mulher E deixei a minha mulher Ela foi gastar, com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Frediane, Frediane, meu amor Frediane, eu te quero, meu amor Frediane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Tchau, tchau Tchau, tchau Não conto de fada Tchau, tchau Amava princesa, mais linda da terra E tinha certeza, nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada a dizer Quando viu seu novo amor, com ele foi viver Se eu fosse um cachinteiro, e você princesa Eu sei dinheiro, você com nobreza E diga, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar E diga, meu bemzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Viaje na sereta com o rei do brega Mas um dia ela passou, sem nada a dizer Quando viu seu novo amor, com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza E diga, meu bemzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria E essa música é dedicada a meu grande amigo Pedro do Gesso Aí no bairro do Mutirão e toda a galera Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto amada, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventura, e ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor, me aceitei Um mês ou pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, sei que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto